Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, pessoal. Hoje eu estou trazendo aí uma falsa de pessoal que está pagando muito, entendeu? Pagando muito bem, está sendo apontada como uma das melhores falsas de 2019. É a ES Falset, galera. O que é bem interessante nessa falsa, galera, ela não tem limite de tempo, entendeu? E é uma falsa bem limpa, sem muitos anúncios pipocando aí na sua janela, sem banners, é uma página leve, paga, carrega leve, entendeu? E eu vou explicar para vocês como é que são 12 tipos de moedas, o Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP, Estelar, Digibyte, Doge, então são 12 tipos de moedas, galera. Como é que a gente clama as moedas aqui? Vou deixar no link na descrição para você se cadastrar aí, você vai se cadastrar. Depois você vai entrar lá, fazer o login no site, minha conta não, você vai vir em torneiros, né? Deixa eu botar aí em inglês, até para a página carregar mais rápido. Você vai vir em Falset, né? Aqui tem as Falset. Tem a ES Coin, que é a própria moeda, o token do Falset aqui, né? Você vai entrar no... Eu faço sempre na ordem, né, galera? Na ordem das Falsets. E mando carregar porque é a minha internet que está lenta, galera. Então vamos lá. Você vai fazer a Falset é bem simples, pessoal. Você vai rolar aqui para baixo, tem um pouco de anúncio aqui, mas nada que tem... Também tem, né, Falset que não tem anúncio, é a Falset que não paga, né, galera? Vamos ser sincero. Você vai procurar essa Falset aqui, Click, have to claim. Vai clicar nela. Vai abrir um pop-upzinho só. Você vai rolar mais um pouquinho para baixo. Só um pouquinho e já vai aparecer o Capture para você resolver aqui. Entendeu, pessoal? Resolve o semáforo. Semáforo, onde é que tem semáforo? Deve ser aqui. Você vai resolver o Capture. Verificar só o normal. Ganhei 19 moedas. Só isso, galera. Aí você vem depois, ó, para... Desce, ó, Bitcoin. Só seguir a ordem aqui, galera. São 12 moedas. Não tem... Ah, e outra coisa interessante nessa Falset, galera. Não tem limite de tempo, entendeu? Pode fazer direto até cansar, entendeu? Se você quiser abrir um monte de abas aqui em cima para dar mais produtividade ao seu trabalho aí, é melhor, entendeu? Tá lendo por causa da minha internet, galera. Que não tá legal, entendeu? Ó, mesmo esquema. Você vai procurar essa frase aqui. É ClickHackClaim. Vai clicar em cima. Ele vai abrir um... Logo embaixo, o Capture. Você vai resolver o Capture. Né? Parquímetro. Deixa eu fazer essas paradinhas aqui, né? Segura o Parquímetro. Ó, resolveu o Capture. Ganhei um Satoshi. Aí veio para outro Falset, ó. E por aí vai, galera. Ethereum ganha a quantidade boa, galera. Tô notando que Ethereum ganha a quantidade boa aqui dentro. Me deu. Bem, vamos lá, galera. Ó, Ethereum. Fazer o de Ethereum. Rola aqui para baixo. ClickHackClaim, né? Logo Capture. Hoje o meu computador tá muito lento. Ó, 773, Satoshi de Ethereum. Então, galera. Como é que saco? Saque é feito para Coinbase, galera. Coinbase. E as moedas que não tem carteira na Coinbase é para carteira própria. O interessante é que não cobra... Vamos ver o Ethereum aqui, galera. Não cobra... Taxa, galera. De saque. Entendeu? Limpinho. Depois vou mostrar um outro recurso que essa Falset também tem. Muito legal. Aqui é o pagamento, galera. Deixa eu clicar aqui. Para já ir mostrando... Minha internet está muito lenta. Meu Deus do céu. O Ethereum, ó. Pagamento. Ó. O mínimo para você fazer saque lá para Coinbase é... 1 milhão e 500 de Satoshi de Ethereum. Mas isso aí não é tão difícil você conseguir, galera. Visto que, né? O Falset não tem limite. Você pode fazer direto. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal. O pagamento é na Coinbase. Sem taxa. Sua carteira vai ser cobrada uma taxa. Entendeu? Aqui, no caso do Ethereum, 15 mil Satoshi. Então, vamos lá para mostrar um outro recurso que essa Falset é muito legal, galera. Tem um outro recurso muito legal aqui. Para a minha internet deixar, né? Está muito lenta. Outro recurso aqui interessante, galera. Olha só. Ela tem uma Exchange, pessoal. Você pode trocar uma moeda por outra. Aqui, ó. Você vai clicar. Vai vir no... Como eu fiz aqui. Vai vir no Dashboard. As moedas são exibidas lá. Você clica no View. E vai aparecer a opção Exchange. Entendeu? Aí, aqui, galera. Você troca para a moeda que você quiser. Entendeu? No caso, eu estou com a Ethereum. Estou com balança de 14.013 Satoshi, né? Aí, eu escolho, se eu quiser, por exemplo, trocar de Ethereum para a Doge. Eu venho aqui no Doge. Escolho, né? Aí, eu vou converter o máximo de... Aqui está o Presum. Olha lá na Coinpot, galera. Quem conhece a Coinpot? Olha, eu vou conseguir. Eu vou receber 0,9 Doge. Entendeu? Aqui, tu bota o password do seu e converter. Vai converter. Mesmo sistema que tem lá na Coinpot, galera. Muito legal nessa Falset aqui. Então, é isso aí, pessoal. Nesse vídeo trazendo uma Falset muito boa. Sem limite de tempo. Pagamento na Coinbase. Sem taxa. E com Exchange dentro para converter. Então, é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscreve no canal se não for inscrito. Que eu vou trazer outras novidades iguais a essa para a gente ganhar a criptomoeda. Valeu, galera. Um abraço. Fui. E aí Obrigado.